Música 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 Houston, eu tenho um problema Música Por enquanto Música Game point Música 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 Game point número 2. Vamos quebrar, Tomás. Que? Que que é isso aí? Pi! Ai, ai, ai. Secador. Segundo saco. A bola andou do Beluti. Que bola espetacular. Grande jogada. E que marretada. Bola espetacular do Beluti. Quarenta iguais. Eu já vi isso lá no Sesc, certo? Brincadeiras à parte. Quarenta iguais. Calma, bonitão. Que isso? Quer aparecer mais que os outros? Se fosse o Capdeville, eu até entenderia, mas é o Nicolás Lapente, poxa. Pouco de respeito. Ele conseguiu essa bola. Ele conseguiu essa bola. Faça ser corajoso, você ir lá longe. Que bola foi essa, Marcelo? Que bola foi essa. Bola enrolada espetacular. Break point. O Beluti, o Lapente venceu por quarenta quinze o game. E agora temos os break point. Segundo serviço. Precisa, vamos. Põe. 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 Tirando o peso da bola. Põe. 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 Um gol e o Leandro se quebra novamente esse jogo. Nicolás está vindo de 5 a 4. No segundo set ele vai sacar para o campeonato daqui a pouco. Estamos aqui com o Tomás Beluti, sacando para o campeonato. Ele que venceu o primeiro set 6 a 4 e está vincendo por 5 jogos a 4 este segundo set. Vamos Equador. Não vamos Equador. Grande bola. É isso. Mas o Lapente colocou uma paralela aqui na esquerda espetacular para a próxima linha. Mas o Beluti conseguiu se controlar e fez uma bela bola cruzada. Em seguida o erro do Lapente. 15 a 0 a 3 pontos do título. Boa sorte. É com certeza. Vamos invadir essa área. E ninguém falou assim com o CapTV no começo do ano. Não acredito. Bom saque do Beluti. E bola. O Lapente. 40 a 0. O triplo não se põe. É um ponto do campeonato. 40 a 0. 40 a 0. O Brasil irá completar aí os títulos de campeão. O Ferreiro venceu o Melo. Vale azul o Melo. O Ferreiro e o Melo venceram o Marreiro. E Junqueira. 6 a 3. 6 a 3. Na final de duplas. O Brasil campeão. Agora temos o Beluti aqui. Triplo match point. Segundo serviço. Colharam boa. Só que no seguinte. A sorte do Beluti terminou essa bola na rede. Mas a bola era só ter saído. Lapente. Deixou passar. Foi favorável a ele. 40 a 15. Duplo match point. Clientes muito exigentes, hein? Obrigado. Obrigado. Quiet place. Calem a boca. Obrigado. Segundo serviço. Na linha igual é? Não. Na outra linha não. Segundo serviço. De fim. O Beluti pressionando. Mas comete esse erro na paralela. Ô, Beluti. 40 a 30. Terceiro match point para o Beluti. Fez tudo certo até o 40 a 0, né? Vamos ver se agora vai, né? Pega ele. Pega ele. E que incitou as palmas. Parabéns, Marcelo. Ô, Beluti chulou. Belute. O que é Belute? Não precisa grandão. Não precisa adiantar mesmo. Não precisa que bom. Pega ele. Pega ele. Temos a praição da Copa Petrobras. Brasil! Temos a pé para o nosso Beluti. 64 e 34. Título para o Tomás Beluti. 64. Nicolás Labento. Grande jogador também. Gente finíssima. Tomás Beluti chega ao título da Copa Petrobras. E tem mais passada. A reunião do público. É o último jogo de fazer uma festa com a galera E lotou independente da quadra central Do Clube Harmonia Título portanto campeão Da etapa São Paulo Tomás Piluti Rafa Petrobras de TV Se você conferiu aqui na TV8 O grande jogo Já já tem a cerimônia de prevenção Que vocês vão acompanhar daqui a pouco Pela TV8 64 e 64 vence Contanto Tomás Piluti Sobre Nicolás Lapente Até já com a cerimônia de premiação Mas antes da premiação Vamos aos números finais dessa partida 57% de primeiro serviço Para Tomás Piluti 55% para Nicolás Lapente 4 aces de Piluti 3 de Lapente Uma dupla falta de Piluti 28 erros não forçados do brasileiro 19 do Equatoriano 19 erros forçados de Piluti 21 de Lapente Festa brasileira completa na Copa Petrobras Já que anteriormente na final de duplas Franco Ferreiro e Ricardo Melo Ficaram com o título Vamos aí à segunda página das estatísticas 18 bolas vencedoras de Piluti 5 de Lapente 1 ponto em 3 subidas à rede para Piluti 3 em 8 para Lapente 3 quebras de serviço em 8 para Piluti 1 quebra em 6 para Lapente 67 pontos para Beluti 60 pontos ganhos por Lapente Aí está a título de Tomás Beluti 6-4 e 6-4 na decisão da Copa Petrobras Etapa São Paulo E já já finalmente iremos para a cerimônia de premiação do evento Até já Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto